Então, meus jovens, muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a titulação restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para a engenharia química, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise para que eu possa removê-los na edição. Então, vamos aqui. Então, perto aqui da Joves Isabel. Se você puder falar depois sobre o superfluido L, falaremos ao final da aula, tá, Joves? Eu acho que eu expressei mal na questão, mas vamos lá. Então, vamos começar hoje o nosso conteúdo. Vamos falar hoje sobre ligações químicas. Então, deixa o computador ressuscitar aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre ligações químicas, que são consequências diretas dos tipos de propriedades periódicas que nós temos nos elementos. E aí nós vamos ver que existe aí uma classificação em termos de como os elementos se agregam entre si. Então, a forma que a gente fala dessa agregação, nós chamamos de ligações químicas. E aí também nós vamos ter outras propriedades interessantes a estudar. Então, na aula passada, nós falamos sobre algumas propriedades periódicas comuns e importantes dentro da química. Nós vimos a afinidade eletrônica, a energia de ionização. Nós vimos raio único, raio atômico. Vimos também a mais importante de todas, na minha opinião, que é a eletrônica atividade. Nós vimos mais alguns detalhes sobre a distribuição eletrônica dos elementos. Nós tínhamos ali os metais de transição, que possuem uma certa propriedade entre os orbitais próximos. Nós vamos ver também na geometria molecular que isso se trata também de uma configuração menos energética, que vai surgir uma coisa chamada de hibridização. Então, nós vimos também como a gente faz a leitura de uma tabela periódica e também nós observamos as propriedades periódicas. Então, hoje nós vamos falar das ligações químicas. Então, a capacidade potencial em formar compostos químicos na tabela periódica é muito difícil de mensurar, porque, como vocês já perceberam, entre elementos naturais e elementos que são sintéticos, nós temos aí 118 elementos. Nós temos praticamente 118 elementos. Então, como quem é o ser humaninho que vai conseguir estudar as propriedades eletrônicas de cada elemento, com todas as suas particularidades, com todos os seus orbitais S, P, D e F, com todas as possibilidades de ações químicas possíveis, como fazer isso, né? Uma pessoa, por melhor que ele seja, pelo Nobel que ele tenha ganhado, o ser humano sozinho não é capaz de fazer isso. E, hoje em dia, nós temos aí justamente os compostos. Na verdade, não são os compostos, exatamente, né? Mas, sim, nós temos as ferramentas computacionais que nos auxiliam nessa empreitada. Portanto, utilizando alguns métodos computacionais já conhecidos, como um deles, o DFT, que é chamado, no inglês, Density Functional Theory, ou seja, a teoria da densidade funcional, permite que a gente possa ter previsão de propriedades, permite que a gente possa ter previsão de propriedades em relação às constantes que nós temos dentro da física, da química e da matemática. Portanto, a união desses poderes, né? Digamos assim, a união dessas quantidades que são mensuráveis, constantes, com as constantes que nós já vimos no começo do semestre, todas elas aplicadas às moléculas e a compostos iônicos também nós chamamos, se chama de DFT. Portanto, nós podemos fazer tanto o estudo do composto químico em si, no laboratório, então a gente pega o composto, por exemplo, síntese de cloreto de prato, né? Então, a gente sabe que juntam em um prato com cloreto, forma a GCL. Então, a gente pode fazer assim ou ir para um nível mais complexo, como dentro de uma indústria, dentro de uma planta industrial, por exemplo, de uma rocha da vida ou de uma base, realizar a síntese de um composto farmacêutico. Então, desde a parte de minagem de compostos potencialmente farmacêuticos até a sua síntese final na formação de produto e a sua comercialização. Então, tudo isso envolve muitas etapas que simplesmente uma pessoa sozinha é incapaz de fazer. Então, as diferentes reatividades, as peculiaridades das reações químicas dos compostos nos dão uma noção da imprevisibilidade dessas reações. E vocês verão isso mais especificamente na fisico-química, inclusive a matéria que eu também sou professor aqui na UFSS, né? Na fisico-química, que é um ramo da química na qual aplica processos e os entendimentos da física nas reações químicas. E aí nós vamos ter duas coisas importantes. Nós vamos ter a termodinâmica. Nós vamos ter a cinética. Termodinâmica diz respeito à energética das reações químicas, quanto calor saiu, quanto entrou, se aumentou de temperatura, se diminuiu a temperatura, se a reação é espontânea. E cinética diz respeito às velocidades das reações químicas, né? Se a velocidade é maior ou é menor, houve efeito da temperatura, utilizei catalisador, existe o adsorção e assim por diante. Portanto, não somente o efeito das reações químicas, que são seus produtos sonalizados, mas também a parte energética, a parte física das reações químicas, são abordadas pela fisico-química. E a terceira coisa que também nós podemos considerar na fisico-química é justamente o cálculo computacional, mais especificamente o DFT. Também permite que nós possamos fazer estudos termodinâmicos e também estudos cinéticos. Mas a gente pode falar isso em outra oportunidade. Então, como vocês podem perceber, existe aí uma complexidade gigantesca dentro das reações químicas. Uma delas eu posso falar para vocês, que é a decomposição química através da luz do brometo de hidrogênio. Então, o brometo de hidrogênio é uma das reações químicas mais estudadas que existem nos últimos anos, pelo menos nos últimos 40 anos, porque seu mecanismo é extremamente complexo. Quer dizer, as etapas que estão dentro da reação química do ácido bromídrico junto com a luz é extremamente complexo, porque a formação de radicais livres, a formação de uma cinética absolutamente incompreendida, a termodinâmica da reação não é simples de se medir, ou seja, as energias envolvidas são muito complexas, e assim por diante. Então, apesar dessa complexidade que existe dentro de algumas reações químicas e na maioria da química como um todo, é possível, ainda assim, definir as propriedades periódicas, melhor dizendo, a partir das propriedades periódicas dos elementos, a gente consegue ter noções da natureza das reações químicas desses compostos. Então, eu brinquei com vocês com o meme do Pernalonga, sua obrigação é ionico-covalente e metálica, mas, no fundo, é isso que acontece de fato, porque como o cloro é uma substância mais eletronegativa do que o sódio, então ele vai reter o elétron para si, então por isso que falou meio elétron. Como cloro e hidrogênio no ácido clorídrico ou no HCl são compostos covalentes, não compostos covalentes, melhor dizendo, porque são dois não-metais, então os elétrons são compartilhados entre si, por isso que é nosso elétron. E o sódio, se tratando de um metal, ele está praticamente com elétrons livres e soltos dentro da sua estrutura cristalina, então praticamente ele tem elétrons à disposição sempre que puder. Portanto, uma característica dos metais é justamente sua autocontividade elétrica e autocontividade térmica, e nós vamos ver daqui a pouquinho por que que isso acontece. Então, falando agora dos elementos propriamente ditos, o que é que a gente pode observar em relação aos elementos da tabela periódica como a tendência geral? nós já sabemos que esse bloco aqui se chama bloco S, esse daqui incluindo os gases nobres é bloco P, esses elementos são do bloco D, e nós temos o bloco F, com os lantanoides e atinóides, né? Então, nós temos os lantanoides, deixa eu ver aí, nós começamos a escrever de lugar, Maria? Então, lantanoides, lantanoides e os atinóides. Por que esse nome? porque são os elementos que iniciam esse período do bloco F. Então, lantano, LA, lantano e AC, que é o atinho. Então, qual é a tendência geral que nós temos dentro da tabela periódica? É que da esquerda para a direita, na direção do bloco S até o bloco P, passando pelo bloco D, nós temos uma mudança de tendência. Nós temos a mudança de tendência de um caráter metálico desses elementos para um caráter covalente. O que significa dizer isso? As regações químicas que podem existir dentro desse bloco de elementos possuem uma transição. Então, nós temos um caráter metálico, nós temos, por acaso, o nome dos elementos de transição com esse nome, em seguida, nós temos um caráter covalente. E, apesar da gente não considerar na fundamental e na gerais da vida, a gente não considerar os gases nobres e alguns elementos dos gases nobres são reativos, então, nós temos aqui os gases que, teoricamente, não são reativos, então, os gases nobres normalmente não participam dessa tendência, mas, nós já temos aí, como já falei para vocês, compostos químicos abaixo de xenônio e essa regra não é tão não é tão linear assim. Então, para o nosso entendimento, para o nosso estudo inicial de química dentro da fundamental, vamos considerar que os gases nobres não reagem, mas eles reagem sim, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de ligações químicas que existem dentro da química? Como existe uma quantidade enorme de metais e não metais, a combinação desses elementos vai dizer qual o tipo da ligação química formada. Ou seja, a ligação química nada mais é do que a forma na qual os elementos se combinam entre si. A priori, uma ligação química é formada a partir da combinação de pelo menos dois elementos químicos. Sendo assim, a combinação desses entre elementos pode ocorrer nas seguintes situações. Então, nós temos metal com metal, nós temos ligação metálica, como é o caso do sódio. Sódio Na. Então, nós temos entre sódio e sódio, dentro de uma barrinha de sódio metálica, nós temos puramente o metal sódio. Então, não existe mais nenhuma diferença, então, a ligação entre metais logo é uma ligação metálica. Entre metal e não metal, nós temos uma ligação chamada iônica, como é o caso do cloreto de sódio. Então, esse aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu dar uma proporção. Então, é cloreto de sódio. Cloreto de sódio NaCl. Então, o sódio metal, cloreto é um não metal, portanto, a junção de um sódio e um cloreto para formar cloreto de sódio forma uma ligação iônica. E entre não metais, nós temos ligação chamada de covalente, como é o caso do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, HCl. Nós temos dois não metais, que é o cloro e o hidrogênio. Como são não metais, formam a ligação do tipo covalente. Muito bem. O que define o tipo de ligação química tem a ver com o elétron presente nos elementos e irá interagir com outros elementos. Nós já vimos desde sempre que as reações que nos interessam até o momento são reações químicas, químicas. Portanto, o que ocorre de reações dentro do núcleo do átomo não vai nos interessar, porque o que acontece de fato está na eletrosfera. E a primeira pessoa, o primeiro cientista a verificar como os elétrons se comportavam diante das reações químicas foi esse cabopei, Linus Carl Pauling, que foi o único cientista a receber dois prêmios de Nobel na história. Um, o Prêmio Nobel em Química em relação à natureza quântica das ligações químicas e a segunda. O segundo prêmio foi contra a utilização de armamentos nucleares nos anos 60. Ou seja, ele ganhou o Plano Nobel de Química e o Nobel da Paz. E ele acabou por descrever muitas propriedades interessantes sobre a parte quântica, ou seja, a parte eletrônica das ligações químicas nos elementos. Quando a gente cruza as informações entre as propriedades periódicas e as valências dos elementos, a gente pode ter uma ideia de como essa interação vai ocorrer. Então, vamos falar primeiro das ligações covalentes. Então, a ligação covalente ocorre entre não metais, como é o caso que eu já falei para vocês do H. CO2. Então, cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico tem cloro e tem hidrogênio, portanto, são não metais. Logo, você tem uma ligação do tipo covalente. Nós temos carbono e oxigênio que podem formar dois tipos de compostos, o monóxido de carbono, CO, e também o dióxido de carbono, CO2. também carbono e oxigênio são não metais, portanto, formam ligações covalentes. Como as ligações covalentes não possuem um caráter metálico, ou seja, perda de elétrons, no sentido que pode sair elétrons, como a gente viu que os elementos metálicos têm uma tendência muito forte a perder elétrons, então a característica principal das ligações covalentes é que esses elementos se ligam numa forma de compartilhar elétrons. E por que compartilhar elétrons? Porque é preciso atingir o chamado octeto. Nós já vimos que o octeto diz respeito ao número de elétrons de valência igual ao gás nobre. Então, a atribuição eletrônica que chega a essa estabilidade do tipo em S2 em P6, porque aqui nós temos oito elétrons na camada de valência. Mas também nós podemos ter uma situação que é o chamado NP10, na verdade, Nd10, em que a adição da terceira, do terceiro período da tabela periódica, você pode ter o chamado octeto expandido. Então, nós teremos uma estabilidade igual ao do gás nobre correspondente, que é a do argônio, com dez elétrons na camada de valência. No final das contas, nós teremos uma estabilidade igual ao de um gás nobre com dezoito elétrons na camada de valência. Então, como é que nós poderíamos observar este tipo de coisa? Primeiramente, vamos aprender como desenhar uma estrutura química dessas substâncias. O método que a gente vai utilizar é o chamado método de Lewis para que possamos determinar a estrutura química de uma molécula. Então, quais são os passos que nós temos aqui? O que nós temos é uma molécula de gás oxigênio, então, O2. Então, oxigênio é o que está na atmosfera que nos permite respirar e assim por diante. Então, nós sabemos que oxigênio, o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio, então, primeiramente, nós vamos precisar observar, determinar a valência do elemento, em seguida, desenhar os elétrons de valência sobre o elemento, em seguida, somar os elétrons de modo de encontrar o octeto. Então, nós temos dois oxigênios, então, está aqui um oxigênio e está aqui outro oxigênio. Então, o oxigênio é da família 16, é o primeiro elemento da família do oxigênio, então, o elemento oxigênio tem o número atômico 8, então, é 1s², 2s², 2p4. Então, quando a gente observa a distribuição eletrônica na camada de valência, nós observamos 6 elétrons na camada de valência. E a gente desenha com alguns pontinhos, a gente desenha esses elétrons. Bom, espero que não esteja fazendo muito barulho, porque tem alguém aqui cortando grama com aqueles cortadores, está um barulho infernal aqui dentro do meu quarto, mas, espero que não estejam atrapalhando vocês. Voltando, como são dois elementos iguais, então, nós também temos 6 elétrons na camada de valência do oxigênio. Então, nós já fizemos a valência, já determinamos a valência, determinamos elétrons sobre o elemento, agora vamos somar os elétrons de modo a encontrar o outro teto. Então, nós temos 6 elétrons, então, para que eu conclua o octeto, ou seja, 8 elétrons com o sexto que eu tenho, eu preciso ter quantos elétrons? 2 elétrons em cada elemento. E aí, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de formação de ligação no compartilhamento dos elétrons. Então, nós temos 6, 7 e 8. elétrons. Então, esses 2 elétrons vão estar pertencentes a este átomo de oxigênio e este par de elétrons do outro oxigênio vai estar presente no outro oxigênio também. E aí, a gente vai observar que vai ter essa ligação assim. Sobraram os elétrons, a gente coloca eles dessa maneira. Então, nós temos aqui a fórmula química do gás oxigênio. Então, nós temos uma ligação dupla. Nós temos uma ligação dupla aqui e nós temos esses elétrons que estão sobre os átomos. Nós chamamos de elétrons, na verdade, pares de elétrons. não ligantes. O que significa dizer isso na prática? Pares de elétrons não ligantes são os pares de elétrons dentro de uma molécula que não participam de uma ligação química. Portanto, a ligação que existir numa ligação covalente será chamada de par de elétron ligante. Por quê? Como vocês já perceberam, cada tracinho desse se apresenta cada par de elétron ou cada linha da ligação química representa um par de elétrons. Então, quando nós temos um par de elétrons associado a uma ligação química, ficou parecendo na carinha, nós chamamos de pares de elétrons ligantes. Portanto, dentro de uma molécula podemos ter ou pares de elétrons não ligantes, como é o caso dos pares que eu indiquei aqui, e os pares de elétrons ligantes são aqueles que fazem parte da ligação. De fato, a carinha está meio triste, imagina por quê. O barulho da moléstia está ali fora. Vamos para um outro exemplo, que é o dióxido de carbono, CO2. Então, vamos aqui observar o seguinte, a fórmula química do CO2 tem um carbono e dois oxigênios, então nós temos CO e O, então vamos determinar a valência dos elementos. Então, o carbono ele é da família 14, então ele tem seis elétrons na camada de valência. 1S2, 2S2, 2P4. Então, nós temos aqui, opa, 2P4, 2P2. Então, nós temos aqui quatro elétrons na camada de valência. O oxigênio nós já fizemos, oito elétrons, 1S2, 2S2, 2P4. Então, nós temos seis elétrons. Então, vamos desenhar os elétrons aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos desenhar seis elétrons ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos somar os elétrons de modo a achar o octeto. Então, no carbono, nós temos o octeto com os elétrons de valência, são quatro elétrons que eu preciso encontrar. Já para o oxigênio, são oito elétrons, nós já vimos, são seis que tem a valência, então nós temos dois elétrons para compartilhar. nós temos aqui o oxigênio, aqui ele, seis elétrons. Vamos capturar um elétron do carbono, outro elétron do carbono. da mesma maneira, um elétron daqui, um elétron dali. E aí, o que é que nós temos? C, dupla O, dupla O. Então, nós temos aqui duas ligações duplas, para nos similizar que nós temos quatro pares de elétrons ligantes e nós temos aqui quatro pares de elétrons não ligantes. então, de forma resumida, é assim que a gente faz uma leitura rápida de uma forma relativamente simples como que pode ter, como uma determinada molécula pode ter uma certa estrutura. Nós vamos ver também que a gente pode ter diferentes tipos de ligações e depois eu vou passar um vídeo para vocês de uma aula que eu dei na Fundamental 2 falando sobre geometria molecular e falando também sobre programas que você pode fazer esse tipo de análise. Eu, particularmente, eu prefiro falar disso de uma forma computacional mesmo porque primeiro, eu não sei desenhar, o computador sabe desenhar melhor do que eu e segundo, eu acho que fica mais fácil de observar no computador e no celular a geometria dessas moléculas do que simplesmente a gente sair desenhando, tá? então a gente eu vou a título de atividade eu vou colocar para vocês depois essa aula para complementar as que nós estamos dando agora, tá? Muito bem, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fique à vontade. Podemos continuar? Chaves. vocês já sabem se precisarem, se tiverem alguma coisa aí que vocês gostarem de falar e não tiverem entendendo, é só me interromper. Então vamos aqui para um problema Pergunta do Aro. Qual o programa ou o site que eu posso ver essa geometria? Rapaz, tem um monte, né? Tu deixa essa pergunta para no final dado eu vou te mostrar um site para vocês porque são centenas de programas e sites que existem aí eu não consigo lembrar um agora. Mas se vocês quiserem, vocês podem procurar agora um programa chamado Avogadro. Aliás, deixa eu ver se eu estou com o Avogadro instalado aqui. Está aqui ele, o Avogadro, este caboclo aqui. O site é o Avogadro.cc Deixa eu até abrir aqui. Avogadro.cc Então, o Avogadro, ele é um software que é um software livre, então você não tem custo nenhum para fazer download e para instalar no seu computador e ele é um programa que eu utilizo bastante dentro da pesquisa que eu faço aqui na universidade, né? Então, bom, o Caspersky está de crédito em início, amigo. Então, olha só. Então, aqui o site, o Avogadro, você consegue baixar, inclusive, tem em português também, se você tem um manual, tendo um manual de utilização, você pode contribuir com o melhoramento do programa. Se você souber a programação, aí você pode submeter junto ao GitHub do Avogadro. GitHub é um repositório de códigos que você pode distribuir mundo afora e também você pode fazer download do programa. Normalmente, ele vai estar colocado no sourceforge, que é normalmente o canto que a gente faz o download dessas coisas que são conhecidas. Aí, você instala e aí você abre o programa. Então, está aqui o Avogadro. Aqui no lado esquerdo, você tem as configurações de desenho. Aí, você tem aqui os elementos que estão mostrados, você pode colocar outros aqui. Então, olha só. Aqui a tabela periódica, inclusive, atualizada com os elementos atuais. Então, você tem o Gunnison, o Tenecênio, o Livório e assim por diante. Então, você pode colocar, por exemplo, você pode encontrar aqui em arquivo e importar cristal. Você também pode ter estruturas cristalinas aqui. Então, você tem antimônio, acinetes, cardetos, carbonatos. Você tem argilas, os elementos sozinhos, aletos, hidretos, hidróxidos. O que vocês imaginarem aqui, os eólitas. Então, eu abri aqui uma zeólita que é uma peneira molecular. Então, está aqui a bichinha. Então, o que é uma zeólita? Uma substância normalmente sólida que possui essas cavidades. Então, aqui dentro você pode colocar um cátion, um ânion ou uma molécula e você pode ter muitas aplicações. Como é o caso, por exemplo, se você quiser tirar cátions que são tóxicos, como chumbo, cobre, níquel e tudo mais. Você utiliza esse material, você utiliza esse material para a remoção de metais. Então, eu tenho uma amiga minha, uma salva de arrégua para a minha querida Carla, que é professora lá na Federal Tecnológica do Paraná, deve estar sofrendo tanto quanto eu de frio, ela tem trabalhos muito legais sobre a dissorção, de como que esse bichinho aqui, como esse sólido, interage com cátions metálicos. Então, a gente está aí fazendo os trabalhos computacionais, vamos ver se vai dar certo ou não. Então, está aí, jovens, está aí um programa que eu acho que vale muito a pena vocês baixarem. Vou aqui colocar o link. Existem outros, tá? Ah, a propósito. Só uma coisinha. Então, jovens, então vejam lá o site Avogados, já mostro para vocês como é que funciona o Pogamas, né? Então, se vocês tiverem interesse no que negócio que eu falei, é só mandar um e-mail que a gente coloca na vista de espera. Então, vamos aqui para uma dor de cabeça surgida ali no início dos anos 2000, no início do século XX, melhor dizendo, que é a estrutura química do metano, né? Então, o metano, esse bichinho aqui é o metano, ele faz parte de uma classe de compostos químicos chamada hidrocarboneto. Então, o que é um hidrocarboneto? É um composto que possui hidrogênio e carbono. É o caso, CH4. Então, metano, mete a nomenclatura para um carbono, o tipo A representa ligações simples, e o NO representa justamente a classe que esse composto pertence e é um hidrocarboneto. Tá? Muito bem, como é que a gente desenha o metano? Primeiro, vamos desenhar a valência do elemento. Então, nós temos aqui carbono, nós já vimos, termina em 1s², 2s... Opa! 1s², 2s², 2p, 2... Então, nós temos aí 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio com 6 elétrons, 1s², 2s², 2p, 4. Nós temos 6 elétrons na camada de valência. Então, nós já vimos... Oxigênio não, né, gente? É o hidrogênio. Hidrogênio, o bichinho só tem 1 elétron, 1s1. Aí, o que a gente faz? Colocamos o carbono aqui, e colocamos os hidrogênios, que são 4. 2, 3, e 4. Aí, a gente liga os pontos. Estão ligando esse carbono com esse hidrogênio, esse carbono com esse hidrogênio, esse carbono com esse hidrogênio, e o carbono com esse hidrogênio. Por quê? Porque, como o carbono precisa de 4 elétrons para completar a valência, o hidrogênio precisa de apenas 1, porque a ideia é que ele fique estável com 1s². E o hidrogênio e o carbono, perdão, fique estável com 2p4. mas aí que surge o problema. Como esses 4 elétrons vão estar localizados aqui na 2p4 e 2p6 dentro do carbono? Aí que nós temos justamente o seguinte problema que se inicia. Nós temos que, segundo a estrutura de Lewis, nós teríamos um composto dessa maneira. Então, o carbono aí seria um composto que formaria uma... teria aí um formato de um quadrado. Seria achatado assim num plano e seria dessa maneira. Porém, o que nós temos é que o metano é uma substância que é... não é uma substância que tem uma geometria plana, ela tem uma geometria espacial. então, olha só. Se a gente ligar os pontos entre os hidrogênios no metano, nós temos essa estrutura aqui. Então, nós temos aqui uma pirâmide pirâmide não, né gente? É um tetraedro. que, na verdade, nós temos aqui uma geometria tetraédrica. Então, o que é um tetraedro? É um composto, é uma estrutura geométrica que tem quatro triângulos equiláteros. Então, na verdade, a gente liga aqui, não sei se dá para enxergar, deixa eu mudar de cor porque também a cor muito amarela com o fundo branco não ajudou muito, né? Então, deixa eu pegar aqui, pretinho, então, tchum, 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 e aqui atrás, ó, aqui é o tetraedro. E vamos aqui dar uma olhadinha no Avogadro. Acho que vocês vão gostar de uma coisinha legal. Então, o Avogadro, como eu falei para vocês, é um software livre, você pode baixar, você pode brincar à vontade com ele. E olha só, então, como é que a gente desenha o bichinho aqui? Então, nós temos o carbono e quatro hidrogênios. Então, vamos desenhar aqui o carbono, ele já desenhou para você os hidrogênios automaticamente, tá vendo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenha desenhado de qualquer maneira, né? Então, às vezes, quando a gente desenha dentro desses compostos, a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Agora, eu vou aqui utilizar uma ferramenta e aí vocês vão ver uma coisa legal. Então, o que é que eu fiz? Eu utilizei uma ferramenta chamada de minimização de energia. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que eu vou ter tanto uma distância de ligação química e uma distância interatômica de modo que a molécula fique a mais estável possível. E a gente clica aqui em Start. Então, o que acontece é isso daqui. Então, vocês podem perceber, o metano continua com a sua forma tetraédrica. Então, vocês podem observar aqui. Não importa a forma que eu mexa com a molécula, ela sempre vai estar numa forma tetraédrica. Uma coisa que a gente não poderia observar dentro dentro do modelo que a gente estava fazendo de Lewis. Por quê? Vocês podem ver que, à medida que eu mexo e instabilizo a molécula, ela sempre vai tender para uma geometria do tipo tetraédrica. Vocês podem perceber aqui. Então, o que isso significa dizer na prática? No exemplo do metano, nós vimos que cada hidrogênio compartilha um elétron para que, simultaneamente, o carbono e o hidrogênio atinjam seus respectivos octetos. Porém, diferentemente dos gases oxigênio e carbônico, o metano, que também é um gás, não possui uma geometria linear. Então, nós temos aqui uma contradição. Então, como é que o carbono que precisaria ir de 4 elétrons na camada de valência dentro dos orbitais P, como é que ele poderia formar, então, 4 ligações com o carbono, sendo que não necessariamente o orbital S participaria dessa ligação? Aí, nós temos aqui uma coisa chamada de hibridização, que é justamente um conceito derivado que nós vimos sobre a distribuição eletrônica dos metais de transição em relação à sua distribuição eletrônica. Então, vamos aqui observar os orbitais P do carbono. Então, nós já vimos que esse daqui são os orbitais P que existem no carbono e nós já vimos também que o número de orbitais que existem dos elementos faz menção à sua posição espacial. Portanto, nós temos um direcionado no eixo do X, outro no eixo do Y e outro no eixo Z. Y e Z. Então, se a gente imaginar que nós temos isso daqui, X, Y e Z nós vamos ter cada orbital sobre esses eixos. Então, em parte, explica por que o metano não é uma molécula não é uma molécula linear. E aí, nós temos que no diagrama de álfaba, que é esse daqui, um diagrama de álfaba dentro da distribuição eletrônica, nós podemos ter quantos elétrons? Nós poderíamos ter os dois que já estão no carbono e mais quatro que viriam dos hidrogênios. Mas, esse tipo de formação não explica a geometria da molécula. E aí, que entra a hibridização da ligação química. ou seja, são dois elétrons para compartilhar entre quatro hidrogênios. Então, a conta do compartilhamento dos elétrons não fecha e a forma que se determinou para explicar, inclusive, dentro da química quântica, nós temos isso. Uma pena que eu não tenho nenhuma... Nem meu computador é hábil para isso, mas eu poderia fazer para vocês um calco rapidinho para mostrar esses orbitais, mas a gente pode deixar em outra oportunidade. E o que se trata dessa geometria molecular diferenciada é justamente a teoria da hibridização de orbitais, ou seja, os orbitais dos elementos atingiriam uma certa configuração energética na qual ela poderia misturar orbitais, ou seja, orbitais S e orbitais P, de modo que você possa ter outros tipos de ligações químicas além daquelas previstas pela pura valência do elemento. Em outras palavras, nós temos aqui um diagrama de Alphabon, então, por exemplo, pode ser aqui o diagrama do carbono, então, imagina que nós temos aqui 2S e 2P. Observem que a diferença energética é muito próxima entre esses orbitais, então, o que significa dizer? Como eles são muito próximos à energia, a gente pode considerar que, em uma certa situação, esses orbitais S se incorporam aos orbitais D e formam orbitais do tipo SP, que são orbitais híbridos, então, cada um desses bolinhas que representam os orbitais híbridos representam um orbital, orbitais híbridos do tipo S e P, porque nós temos aqui a junção dos orbitais S com orbitais P. Então, dentro das ligações químicas utilizando orbitais, utilizando utilização de orbitais, nós temos aí as multiplicidades das ligações químicas. Então, vamos lá. Dentro da ligação simples, nós temos um par de elétrons, nós já vimos anteriormente, que é o caso também do metano. Então, o metano tem ligação carbono-introgênio simples. Então, esse tipo de ligação é chamado de sigma o SP3. Por que nós temos dentro da distribuição eletrônica do carbono a seguinte coisa, nós temos o orbital S do hidrogênio junto com o orbital P que forma a valência desse composto. E aí, quando nós temos a sobreposição desses orbitais, nós temos a formação de um orbital do tipo SP3. Por que 3? Porque também os outros orbitais híbridos P participam da ligação carbono-hidrogênio. Então, nós dizemos que uma ligação simples é do tipo SP3. Ligações duplas apresentam duas ligações e nós chamamos de SP2. Por que? Como o caso do gás oxigênio, nós temos aqui uma ligação sigma e uma ligação pi. Essa ligação pi não é uma ligação frontal como é uma ligação do tipo SP3, porque nós temos ligação interação dos orbitais frontais e ligações laterais. Nós vamos ver daqui a pouquinho que esses orbitais pi que não são ligantes, eles não participam diretamente das ligações químicas. Então, nós temos aqui uma ligação pi. E também nós temos o tipo ligações triplas que nós temos uma ligação sigma e duas pi, nós chamamos isso de SP. Então, o que seria uma ligação sigma? Nossa, agora o o que é uma ligação sigma? É quando há interação frontal entre os orbitais. Então, por exemplo, gás hidrogênio, nós temos nós temos o nós temos o orbital 1S do hidrogênio com o outro orbital 1S do outro hidrogênio. Então, quando os dois se unem, forma-se o que? Nós temos aqui hidrogênio separado um do outro, então nós temos aqui hidrogênio, H2. Então, nós temos um S aqui, um S1 aqui e um S1 aqui. Então, forma aqui um S2. E quando há uma ligação pi? Quando há interação lateral, então é o caso do oxigênio, então deixa eu colocar aqui, então o oxigênio pode não fazer ligações com seus orbitais pi, daí forma um tipo de ligação que é do tipo pi. Nós vamos ver aqui com outros exemplos para não ficar tão abstrato assim. Então, está aí a hibridização do metano, nós temos um, nós temos o orbital S do hidrogênio e os orbitais P do carbono. Então, isso aqui são os orbitais do carbono e isso aqui é do hidrogênio. e aí o que ocorre é a hibridização, a junção desses orbitais e aí nós temos orbitais híbridos, né? E aí quando nós juntamos nas três dimensões nós temos a geometria tetraédrica que é justamente a geometria que existe no metano. Então, nós temos C, H, H, H e H. Então, a posição dos orbitais híbridos no espaço é que dá a geometria tetraédrica do metano. Então, veja aqui um outro exemplo, eu acho que isso aqui é mais detalhado, mostrando os orbitais híbridos sp3 do carbono, esse aqui é sp3 junto com os orbitais s do hidrogênio. Então, o par de elétrons representa uma ligação química e esse par de elétrons representa a ligação sigma. Então, nós temos aí a junção desses dois mundos entre o carbono e o hidrogênio. Nós temos também já na hibridização sp2 para o eteno. Então, nós retiramos um orbital do carbono que somente esses dois irão fazer uma ligação sigma. E aí, nós temos o quê? Uma geometria chamada de planar. Então, vai sobrar um orbital que nós vamos chamar de orbital p puro que vai ficar formando 90 graus com o eixo do x. Então, esse aqui que vai fazer uma interação não frontal com o outro orbital. Então, qual seria essa molécula? Então, está aí o eteno. O eteno, como vocês podem perceber, também é um hidrocarboneto, só que agora nós temos uma ligação dupla. Então, é do tipo sp2. Então, o que vocês podem perceber, nós temos aqui uma ligação do tipo pi e uma ligação do tipo sigma. Sigma porque nós temos uma interação frontal entre os orbitais carbono-carbono e uma ligação pi é uma ligação lateral. Então, vocês estão vendo aqui o modelo computacional que agora eu não lembro se eu fiz ou se eu peguei da quitéria, mas tudo bem. Mostra justamente essa ligação pi. Então, aqui, se a gente desenhar os orbitais pi que não fazem interações frontais, se a gente pudesse descrever matematicamente a função de onda e os orbitais estariam aí. Então, a ligação pi é justamente isso. Então, quando você tem esses orbitais laterais forma justamente uma ligação do tipo pi. E aí, quando nós temos uma mobilização sp, é aí uma situação bem interessante. Em vez de 1, em vez de termos, alguém levantou a mão, né? Diga aí, meu jovem, o que aqui nos aflige? Boa pergunta. É justamente a pi, porque o tipo de interação que ela faz não é interação frontal. E, já adiantando, deixa eu falar um negocinho para vocês. nas reações orgânicas, por exemplo, C2H4, nós temos um tipo de reação que é do tipo hidrogenação, quer dizer, nós vamos tirar o eteno para formar etano a partir da adição de hidrogênio nas reações químicas do eteno. Então, o que vai acontecer? acontecer. Então, o hidrogênio vai chegar junto com a molécula, e o que vai acontecer? Eles vão interagir justamente nessa nuvem eletrônica em verde. Então, imagina que o hidrogênio esteja chegando, e eles vão interagir com os orbitais não ligantes, que é o que? Justamente os orbitais pi. Portanto, dentro das reações químicas, o que, principalmente na reação de saturação de um alceno, né? Então, alceno são os compostos de hidrocarbonetos que tem duplas ligações. Então, como nós temos reação de saturação ou de hidrogenação de alcenos, o hidrogênio vai interagir justamente com os, com as ligações que são pi, porque são elas que são mais facilmente quebráveis, né? Portanto, quem de fato tem uma ligação mais fraca numa ligação quinta é justamente as ligações pi, tá certo? Então, é isso daí mesmo, a sua intuição estava certa, viu? Certinho? Pronto. Muito bem, continuando, agora nós temos o acetileno e como é que o acetileno se comporta? Então, o acetileno tem uma hibridização sp, então significa dizer que apenas um orbital p interagirá com um orbital s para formar apenas um orbital de hibridização sp, sobrando dois, sobrando dois orbitais p puros e onde estarão esses orbitais p puros justamente na região fora nessa região fora aqui. Como é que a gente exprime esses orbitais? Aqui está um deles, agora esse aqui eu lembro que eu fiz, isso aqui é do programa que eu tenho, é que as cores são conhecidas mesmo e quando você observa, na verdade são dois, aqui eu apresentei apenas um desses orbitais, então o que é que nós temos aqui? essa corzinha vermelha e branca nós chamamos de lobo, então os lobos orbitais mostram para a gente justamente quais são os orbitais que podem ser ligantes ou não ligantes ou até mesmo os orbitais sigma e p, então nós estamos vendo aqui um dos lobos que é o lobo que é perpendicular à ligação sigma nós temos também uma que é que ela é digamos perpendicular também mas nessa direção então a gente consegue ter ambos os orbitais a gente consegue ter isso também computacionalmente mas a gente pode apresentar assim da forma que eu mostro para vocês e também dessa forma computacional então o orbital a a avisação sp só temos um orbital p e um orbital s que esses dois de fato é que se hibridizam então como eu mostrei para vocês anteriormente nós temos o que nós chamamos de octeto expandido no qual nós temos a participação de orbitais do tipo d é a mesma explicação os orbitais d podem ter energias muito próximas aos orbitais s e p e aí nós temos dois exemplos nós temos o pcl5 e o sf6 então o pcl5 tem na sua geometria um orbital s três orbitais p e um orbital d hibridizado está sendo mostrado aí na figura nessa figura aqui destacada e o sf6 ele possui um orbital d que também é hibridizado o que a gente consegue observar que nós temos aqui no pcl5 uma molécula com geometria bipiramidal de base triangular e aqui nós temos a formação de um octaedro certo? eu nunca fui bom de desenho mas eu acho que vocês entenderam que isso aqui é o octaedro né? melhor eu vou desenhar essas moléculas anavogadas que aí a gente evita ficar fazendo aí fazendo um labarismo tosco né? então vamos aqui selecionar a moleca vamos desenhar pcl5 né? então vamos aqui fósforo tá aí o fósforo então vocês podem perceber os elementos químicos eles tem eles tem uma cor certo? normalmente essas cores são dadas pela própria UPAQ que é a união de ensinar química pura aplicada então eu sei que esse laranjinho aqui é o fósforo e o branquinho é o hidrogênio né? só que eu quero colocar cinco cloros né? então eu vou aqui no desenho seleciono cloro tá aqui ó então como já tem hidrogênio ali ó então eu só faço clicar em cima e já substituo por cloro então o cloro tem esse bicho verdinho né? como faltam dois cloros para colocar no fósforo então clico e arrasto para dentro do fósforo formou a ligação com o fósforo e formou outra ligação com o fósforo daí o pcl5 então qual é a estrutura do bicho aqui? como vocês podem perceber forma uma uma pirâmide de base triangular né? então eu vou deixar aqui o pcl5 para o lado vou desenhar agora o sf6 então nós temos enxofre sulfo então o enxofre tá aí ó tem uma cor amarelada e automaticamente o programa já comprou completa os hidrogênios por conta da sua valência isso aí é uma característica legal do avogado aí nós temos hexafluoreto né? então vamos aqui flúor já substitui o flúor aqui ó tem esse azulzinho que é o flúor falta mais quatro flúores para encher aqui o enxofre então um dois três e quatro e aí vamos estabilizar a molequinha então aí está parece a estação espacial internacional né? então nós temos aqui um nós temos aqui um quadrado planar e nós temos aqui duas pirâmides de base quadrada então que forma aqui exatamente um octaedro Jaqueline eu aprendi a fazer hibridização com a regra da mão falei fala meu Deus não conhecia essa regra não tá aí depois você me explica que eu gostei dessa daí bom jovens até o momento qual é peraí deixa eu só ver aqui uma coisa é então pronto então jovens até o momento dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostarem de perguntar alguma dúvida por favor fiquem à vontade é Jovens eu não conhecia mesmo não essa aí foi boa é gente depois vocês me expliquem que eu que eu realmente não conhecia não mas até agora alguma coisa alguma dúvida que vocês não entenderam alguma dúvida f5 z5 olha tá certo legal gostei 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 mas aí gente em relação a que a gente tá vendo até agora tudo bem obrigado aí Jaqueline pelo pela dica já tem que ser fácil né tudo bem até aqui meus jovens em relação em relação a matéria que nós vimos agradeço Jaqueline pela pela explications podemos continuar então então tá se tiver alguma coisa para perguntar fique à vontade deixa eu me interromper então tá nós vimos como se comportam as ligações covalentes agora vamos ver as ligações iônicas como o nome sugere as ligações iônicas são formadas por íons e nós já sabemos que os íons que os íons são cátions e ânions então a junção de cátions e ânions nós temos os íons geralmente os cátions são de elementos metálicos e os ânions de elementos não metálicos e é claro existem exceções nós temos por exemplo nós temos deixa eu me ver pronto H mais que é o próton ele é um cátion que apesar de ser positivo não é metálico mas ele é uma característica das substâncias ácidas então o próton em solução ele é tem carga positiva então a diferença de eletronegatividade entre os metais e não metais é grande o suficiente para que nós temos o que? nós temos a formação de cargas como nós vimos na aula passada então se nós estamos tratando de cargas de cargas positivas e cargas negativas nós podemos fazer uma relação com a eletrostática eletrostática então nós podemos aqui aplicar essa situação dentro dos compostos iônicos então como os sólidos iônicos são feitos de íons nós podemos dizer que as cargas dos íons ou os cátions e os ânions possuem cargas elétricas pontuais a forma da interação entre íons é chamada de interação eletrostática porque eletrostática porque nós temos uma força elétrica uma força elétrica atuante no repouso ou seja o que é repouso é quando a velocidade da partícula é nula e essas cargas pontuais dos cátions e ânions ou podem se atrair ou podem se repelir entre si e a força gerada por essa interação eletrostática como o nome já sujeito tem um nome de força eletrostática ou força coulombica por conta do nome do caboclo um engenheiro francês Charles Augustin de Coulomb que estudou a eletrostática então vamos considerar duas cargas de sinais opostos no repouso então está aqui nós temos o cátion positivo então esse aqui é o cátion e esse daqui é o ânion então nós temos aí duas cargas uma positiva e outra negativa elas estão distantes a uma dada distância R o que vai acontecer quando ela se aproxima de forma suficiente para interagir eletrostaticamente vai haver a formação que nós chamamos de campo então forma-se um campo elétrico entre o cátion e o ânion e normalmente a direção desse campo é formada a partir do cátion então a força elétrica que existe dentro melhor dizendo a força eletrostática que existe dentro desse campo ele sai do sentido do cátion para o ânion então nós temos a formação de um campo elétrico entre essas cargas então a força eletrostática causada por essa atração entre cargas opostas é dada pela força eletrostática ou lei de Coulomb ou seja pela lei da atração eletrostática nós temos duas situações se nós mantivermos constante a distância entre cargas nós temos que a força elétrica é proporcional às cargas opa é proporcional às cargas desses íons enquanto que se nós mantivermos se nós mantivermos constante as cargas desses íons nós temos que a força eletrostática ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância quer dizer a força eletrostática pode aumentar tanto pela carga quanto pela distância e quando nós tratamos de carga nós estamos tratando de quem? de cargas iônicas e da distância nós estamos falando do raio iônico portanto as propriedades periódicas elas têm completa e total relevância dentro do estudo de forças eletrostáticas então vamos aqui para o seguinte exemplo para os seguintes exemplos então imagine nós temos aí hidreto de lítio e cloreto de sódio então hidreto de lítio normalmente é utilizado nas baterias de íon lítio ele tem hidrogênio e lítio então nós temos uma carga positiva do lítio e uma carga negativa do hidreto o cloreto de sódio a mesma coisa só que nós temos um sódio positivo e um cloro negativo que a gente observa quando nós comparamos as mesmas cargas ou seja uma proporção um para um de cada íon nós temos um aumento do ponto de fusão do hidreto de lítio para o cloreto de sódio então nós saímos do ponto de fusão cerca de 700 graus Celsius vamos para 800 graus Celsius no cloreto de sódio enquanto que o ponto de ebulição sai de aproximadamente 1000 graus do hidreto de lítio e vai para cerca de 1500 graus Celsius no cloreto de sódio e quando a gente compara o cloreto de sódio com alumina que é um óxido de alumínio que está presente em cosméticos e tudo mais nós temos uma proporção diferente de alumínio e oxigênio e aí nós temos aqui um aumento significativo do ponto dos pontos de fusão e de ebulição aí vocês podem perguntar como diferentes compostos iônicos tem diferentes propriedades físicas então a primeira delas é justamente oriunda das propriedades periódicas então nós temos aqui algumas coisas a falar e a revisar do que nós vimos na aula passada então quais são as propriedades periódicas que fazem parte do entorno de compostos iônicos energia ionização e afinidade eletrônica entram respectivamente para a formação dos cátions e dos ânions enquanto que o raio iônico é a distância entre os íons no sólido se a lei de Coulomb é aplicada em cargas pontuais nós podemos aplicar esse raciocínio nos compostos iônicos considerando os íons como cargas pontuais então relembrando raio iônico ele cresce de cima para baixo na família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos da esquerda para a direita nos períodos de baixo para cima no bloco P e a energia ionização ela cresce de baixo para cima nas famílias da esquerda para a direita nos períodos então nós temos essa variação de carga e variação de raio que caracteriza aquelas propriedades que nós já vimos então para que o iô seja formado é necessário que ele ganhe ou perca elétrons na sua camada de valência portanto como nós já vimos os cátions tem uma tendência muito grande a perder elétrons porque são metais então nós temos o que? a formação de uma reação que nós chamamos de oxidação então essa reação de oxidação gera elétrons então o raio iônico do cátion é menor do que seu raio atômico original como nós já vimos na aula passada os cátions tendem a perder elétrons mais facilmente enquanto que os ânions tendem a receber elétrons mais facilmente então se nós pensarmos que um elemento J qualquer ele é mais elemento negativo que o cátion metálico M ele vai receber esses elétrons que ele puxou do metal então forma J menos e o raio iônico do ânion é maior do que seu raio atômico original e no final nós temos que a junção a junção desses compostos então os elétrons formados são consumidos e forma-se um composto do tipo MN mais JN menos ou seja MNJM significando que a valência vou para o contrário mostrando que a valência mostrando que a valência dos compostos vai determinar o número de cátion ou de ânions do composto iônico então quando a gente olha para a força eletrostática a gente consegue perceber exatamente isso como nós temos raios iônicos diferentes nós temos o alumínio que tem carga mais 3 e o oxigênio tem carga menos 2 nós temos um aumento drástico dos pontos de fusão e ebulição porque nós temos tanto a distância que é diferente entre si mas também nós temos as cargas dos compostos dentro da alumínio dentro do o alumínio e o oxigênio dentro da alumínio também fazem o aumento da força eletrostática que se aumenta a força então isso quer dizer que eu preciso de mais energia para separar tanto o alumínio quanto o oxigênio a mesma coisa quando nós comparamos os sais de proporção 1 para 1 qual a diferença do hidratilítico para o cloro de sódio é justamente os seus raios iônicos ou seus raios iônicos preferencialmente porque o cloro ele é maior que o hidrogênio e o sódio é um pouco maior que o lítio então nós já vimos que isso também influencia dentro da força eletrostática então vejam que as propriedades periódicas estão relacionadas também com as propriedades físicas das substâncias que por sua vez está relacionadas também com a força eletrostática então vocês podem perceber nós temos aí muito mais física dentro da clínica do que pode supor a nossa filosofia tá muito bem dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês não entenderam tudo bem até aqui por favor falem aí para nós podemos continuar meu jovem não precisa não seja tão pessimista meu jovem oi um um sete sete você está me fazendo uma pergunta interessantíssima chamada de eletrólise então isso é uma pergunta legal tem a ver com o que a gente está falando então deixa eu abrir aqui para explicar melhor do que se trata então aqui nós temos dentro de uma solução com água então nós temos em A mais com 0 em menos então o que nós temos aqui nós chamamos isso de solução eletrolítica porque nós temos uma coisa chamada eletrólito dissolvido em água agora vamos imaginar que coloquemos aqui um catodo e um anodo nome do fio um catodo e um anodo e aí eu ligo isso em uma bateria então o que vai acontecer é que vai ocorrer uma reação quinta chamada de eletrólise eletrólise então o que é uma eletrólise é uma quebra uma lise utilizando energia elétrica então o que vai acontecer é que os íons que estão dentro da solução eletrolítica vão formar produtos então nós temos um catodo melhor deixa eu melhorar aqui essa figura nós temos um catodo nós temos um ânodo então o que é um catodo um catodo onde se aproximam os cátions normalmente ele fica ligado no polo positivo da bateria enquanto que o ânodo é onde se encaminham os ânions que fica no lado negativo da bateria e o que vai acontecer o catodo como tem cations ele por conta da da própria estrutura elétrica da solução onde vai ter o polo negativo os cations vão para o catodo e os ânions vão para o ânodo então o que vai acontecer vai haver reações químicas no qual a formação de outras substâncias então se nós temos no ânodo e os ânions se aproximam do polo positivo significa dizer que vai existir uma reação de oxidação ou seja o cloreto dissolvido forma gás cloro e nós temos dois elétrons saídos de dois dois íons cloreto só que esses dois íons esses dois elétrons que saem da reação de eletrólise eles precisam ir para algum lugar então qual seria então a nossa a nossa tendência que os elétrons que saem do cloro chegam para o sódio certo não é bem assim pois o que acontece o sódio ele está sozinho dentro do eletrólise porque nós temos aqui os íons H+, que formam naturalmente por conta da água nós vamos ver mais adiante que se trata de uma coisa chamada auto-ionização da água e quando nós temos a auto-ionização da água os íons H+, dentro da água eles tem preferência no recebimento de elétrons então o que vai acontecer na verdade é que vai ter uma reação chamando de redução de hidrogênio então esses dois elétrons que saíram do cloreto eles vão para hidrogênio espera aí que meu computador travou espera aí ele dá sinal de vidro nem dá para pausar a gravação então nós temos os dois prótons com os dois elétrons que foram perdidos formando gás hidrogênio então jovens em resumo o que nós temos quando temos uma mistura de água de água e cloro e sódio formam uma solução eletrolítica e quando a gente faz uma eletrólise que é essa reação que você perguntou os cátions vão para o cátodo e os ânions vão para o ânodo porque também há a formação de um campo elétrico entre as substâncias que permitem a transferência de eletricidade formando-se o campo e aqui tanto os cátions quanto os ânions eles vão se guiar dentro desse campo elétrico então em resumo os cátions vão para o cátodo e os ânions vão para o ânodo e aí quando você tem exatamente forma o campo eletrostático da mesma maneira que nós vimos nos íons certo e aí isso é um conteúdo lá da eletroquímica mas assim da eletroquímica mais avançada nós chamamos de condutância molar do eletrólito então é exatamente isso do eletrólito então é exatamente isso que nós temos nesse tipo de reação certo então forma-se o campo elétrico por conta da bateria que injeta um trabalho elétrico ali dentro e aí forma o campo elétrico e os íons vão se direcionar conforme esse campo certo e aí forma aí você vai ver a formação de umas bolinhas de gás cloro de um lado e de gás hidrogênio de outro tá bom então é isso que acontece dentro da eletrólise certo shop expõe a minha shop e aí mais alguma coisa vocês gostam de perguntar então jovens se vocês tiverem alguma coisa para perguntar fique à vontade para não interromper durante a aula então nós vimos até o momento nós vimos um pouco das ligações covalentes um pouco das ligações iônicas agora vamos ver as ligações metálicas então as ligações metálicas como vocês já podem supor são ligações que existem somente nos metais e por mais incrível que pareça é um tipo de ligação covalente aí você pergunta ué como assim se eu vejo que um cátion é formado na maioria das vezes por metais e que eles podem se associar de forma inônica como assim dentro de um metal nós temos ligação covalente simplesmente porque vamos imaginar dois átomos de sódio dentro de uma barrinha de sódio qualquer se nós temos uma barra de sódio pura então o que significa dizer que nós não temos diferença de eletronegatividade então vamos supor que a eletronegatividade do sódio seja 1,3 e o do sódio seja 1,3 então não há diferença de eletronegatividade que é igual a zero se é assim nós temos um compartilhamento brutal de elétrons entre os elementos do metal então como o metal puro contém somente o próprio elemento metálico ficou meio esquisita frase mas é isso mesmo não há diferença de eletronegatividade e portanto os elétrons são compartilhados entre si de forma irrestrita como os elétrons estão disponíveis para todos os átomos sem haver custo energético ou seja sem haver qualquer diferença na eletro na qualquer diferença de eletronegatividade então o trânsito de elétrons ou aqui que nós chamamos de corrente elétrica dentro dos metais ocorre portanto essa é a explicação porque nós temos uma alta quantividade elétrica dentro dos metais como os subníveis ou os orbitais se sobrepõem dentro de um metal nós temos aí uma formação de bandas ou seja de orbitais de subníveis que aí nós vamos chamar de condução e de valência uma pergunta para a Jaqueline professor a ligação covalente é a mais fraca das três? não necessariamente porque a força de ligação ela tem a ver com muitas outras coisas por exemplo vamos voltar aqui para os sais o cloreto de sódio você pode perceber que o ponto de fusão dele é em torno de 800 graus Celsius ou seja a energia necessária para que eu possa romper a ligação iônica entre o sódio e o cloro tem uma energia correspondente a 800 graus Celsius então quando eu liquidifico o cloreto de sódio eu preciso dessa temperatura mas eu posso dissolver o cloreto de sódio em água e ter os mesmíssimos íons sódio em cloreto agora em solução sem precisar aquecer a 800 graus o composto portanto a ligação covalente não é exatamente uma ligação fraca porque um outro exemplo nós temos a gasolina a gasolina também é um hidrocarboneto que é o isoctano então o isoctano tem ligações covalentes mas eu só consigo fazer ele reagir dentro do motor durante um combustão na presença de uma faísca de energia então perceba que nós temos aí situações diferentes então a gente não pode fazer essa comparação direta porque são medidas que são relativas ou seja uma força de ligação ela tem que ser comparada entre os pares ou seja entre compostos e ela é meramente relativa então isso varia muito mas muito do que você quer observar então de forma geral na verdade a fosciônica teoricamente seria a mais forte e a mais fraca seria a ligação metálica se a gente observasse puramente o critério de ligação mas como dizemos lá no Ceará varia tá então tenha cuidado porque às vezes esses tipos de comparação não são corretos muito bem então voltando o que explica a alta condutividade dos metais é justamente a sobreposição dos subníveis de energia ou os orbitais que formam bandas e essas bandas nós chamamos de condução e de valência então o que seria na prática essa teoria das bandas então imagina que nós temos um sódio e a gente sabe que em um átomo de sódio nós temos um elétron na camada de valência então nós temos um elétron vamos imaginar agora dois sódios então nós temos um orbital 1s1 se nós temos dois sódios nós temos dois orbitais do tipo 1s1 então nós temos dois elétrons agora nós temos três sódios agora nós temos quatro sódios e assim por diante se eu tiver uma quantidade que eu não consiga medir eu tenho justamente uma sobreposição de orbitais que eu chamo de banda que aí nós chamamos de banda de condução e também nós temos os elétrons que não são os orbitais que não são preenchidos do tipo 2p que também vão se multiplicar naturalmente por conta do número de elementos que existe numa barra de um metal o que vai acontecer nós vamos ter aí a formação das bandas essa banda aqui de baixo que é a banda de condução e na parte de cima a banda de valência desculpa a gente tem uma banda de valência aqui embaixo e aqui em cima a banda de condução então o que significa dizer cada uma dessas coisas condução o que significa dizer cada coisa dessas então se tem uma banda de valência é justamente aquela região dos orbitais que eu tenho os elétrons que fazem as ligações entre os metais então o lítio ele tem um elétron na camada de valência que ele vai compartilhar com outro lítio que tem também um elétron na camada de valência só que ele está rodeado de outros lítios que também vão compartilhar elétrons entre si então esse compartilhamento eletrônico ocorre de forma restrita entre os elementos metálicos então essa banda de valência corresponde ao acúmulo de orbitais que fazem ligação química ou ligação metálica propriamente enquanto que a banda de condução são os orbitais vazios que existem dentro desses elementos então como se trata de lítio então o lítio são três elétrons na camada de valência nós temos um S2 2S1 então o que vai acontecer se nós temos uma subcamada nós temos uma camada S nós temos também os orbitais 2P que estão vazios e é o que vai acontecer como esses orbitais vão se sobrepor em um dado momento nós vamos ter aí uma coisa chamada de overlap ou chamada de sobreposição sobreposição e aí o que vai acontecer é que os elétrons de valência naturalmente vão ser transmitidos para a banda de condução ou seja nós temos uma migração de elétrons da banda de valência para a banda de condução e repetindo isso repetindo o número desses orbitais de forma indefinida nós temos o metal que propriamente dito tem condução então em resumo o que nós temos na teoria das bandas nos metais nós temos os orbitais cheios os orbitais de valência e os orbitais de condução e nós temos aqui a sobreposição que é o chamado overlap então é sobreposição então é isso que faz o metal ser um metal com puntividade e o que faz um isolante ser um isolante é justamente que as bandas de valência e de condução estarem muito distantes entre si porque o elétron quando está muito distante da banda de condução ele não consegue ser transmitido para a banda de condução então nós temos aqui nós chamamos de energia de gap energia de distância então quanto maior for a energia de gap maior será o isolamento da substância e aí como diziam os antigos a virtude está no meio nós podemos ter uma substância chamada de semicondutor então do que se trata um semicondutor é uma substância que não é isolante como um isolante clássico como um pedaço de madeira mas ainda permite conduzir eletricidade mas não com a mesma intensidade de um metal então exemplo de semicondutor nós temos semicondutores à base de sílica que fazem parte dos nossos computadores das geladeiras e todas as outras coisas de eletro eletrônica que nós utilizamos hoje então os semicondutores eles permitem uma condução elétrica controlada ou seja a gente pode fazer medições de eletricidade da maneira que a gente quiser bastando que a gente module ou que a gente tenha ali um composto químico com as propriedades eletrônicas que nós queiramos nós estamos passando além do problema da pandemia nós também temos um problema sério que está afetando toda a cadeia produtiva mundial que é a ausência dos semicondutores a escassez dos semicondutores então para vocês terem ideia nós temos problemas de entrega de veículos problemas de manutenção de veículos uma vez que a eletrônica dos carros recentes dos carros modernos são todos baseados em chips nós temos um problema sério em preços de eletrônicos então basta você ver um computador meia boca que está custando quase dois mil dois mil e quinhentos reais nós temos aí aparelhos celulares nós temos tudo aquilo que tiver que envolva eletroeletrônicos tem um preço muito elevado então nós temos aí justamente esse problema sério da dependência que nós temos dos semicondutores que nós estamos trazendo aí que está vindo à tona justamente por conta da pandemia de covid-19 então a produtividade caiu e caiu aumentou-se a demanda porque agora está todo mundo em casa consumindo os eletroeletrônicos a todo momento junto com a internet e aí nós temos esse problema sério dos semicondutores então é isso que nós temos dentro de metais metais eles têm uma alta quantividade eletrônica porque se os orbitais ou suas bandas de valência e condução são sobrepostas entre si então não existe energia para que esses elétrons possam correr já na substância isolante existe uma energia ou uma distância muito grande entre as bandas de condução de valência nós temos o semicondutor que é o meio termo entre metais isolantes e que fazem parte da nossa vida diária então quando nós temos uma ligação metálica nós temos ou um isolante é um semicondutor nós temos essa estrutura eu sou uma reportagem que está faltando placa-mãe que seria o semicondutor nos carros e isso tem que ter bastante atividade e venda exatamente porque como nós temos os 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 produtos que são microprocessados ou seja tem um microprocessador que controla toda a eletrônica toda a eletrônica embarcada de um carro então vocês estão vendo o problema sério que é a na nossa indústria que nós temos na dependência que nós temos dos semicondutores então isso tem afetado muito as economias mundo afora então imagine aí a dor de cabeça de uma por exemplo de uma fabricante de computadores tipo a Dell ou Dell ou Samsung LG e tudo mais então todo mundo está prejudicado nessa história mas e aí dúvidas perguntas questionamentos ou não vocês gostariam de perguntar fiquem à vontade pergunta boa da Isabela mas não teria como fazer tipo uma reutilização também como a gente faz com relação às joias sim com certeza reciclagem de eletrônicos é uma coisa que é mais comum do que a gente imagina para vocês verem o negócio lá no Japão as medalhas de ouro e prato e bronze são todas feitas a partir de materiais de doação de eletrônicos que o Japão arrecadou em 2019 e 2020 então eles não são bobos nem nada eles não vão gastar uma dinheirama para fazer a extração do minério de ouro ou de prato ou de cobrezinho que faz o bronze mas tem sim como fazer essa reciclagem o problema é que aqui no nosso Brasil varonil é feita a reciclagem de eletroeletrônicos mas é muito muito restrita não há extinguis por parte do governo para que essa indústria desenvolva mas dá para fazer sim inclusive para extrair os semicondutores que fazem parte dos chips então essa é uma indústria que ainda não é muito desenvolvida no Brasil e quem conseguir acertar a veia na produção de semicondutores pode ter certeza que é um grande filão no nosso país então dá para fazer sim Isabel o problema é que não temos quem faça e aí jovens mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar? muito bem então vamos continuando caso vocês queiram perguntar alguma coisa vocês já sabem né só lá com como A então vamos agora falar de algumas propriedades das ligações covalentes inclusive na pergunta da Jaqueline sobre o tipo das forças das ligações né eu acho que aqui valeria a pena a gente discutir sobre isso né então vamos lá dentro dos compostos covalentes né nós temos dois tipos polares e apolares então como foi observado é a eletromagnetividade quem irá ditar o tipo de ligação químico e nós podemos relacionar essa variação de eletromagnetividade que nós já vimos entre os compostos e supor qual é a natureza da ligação utilizando a escala de Pauling que normalmente utiliza para eletromagnetividade podemos utilizar a regra da variação de eletromagnetividade então nós temos esse E bonitinho aqui que representa a eletromagnetividade então delta E a variação de eletromagnetividade corresponde ao módulo da diferença entre as eletromagnetividades de A e de B essa letra grega parece um X se chama que se ou X que é uma letra grega que para nós representa a eletronegatividade do elemento então se a variação de eletromagnetividade for menor que 0,4 a ligação ela é puramente covalente quer dizer como o metano se delta E for maior que 1,8 a ligação é puramente iônica como é o caso do clube de sódio se o valor da diferença de eletromagnetividade variar entre 0,4 e 1,8 significa dizer que a ligação é do tipo covalente polar ou seja o que significa dizer covalente polar significa dizer um tipo de ligação que apesar de ser covalente ainda forma polos elétricos então você tem cargas que não são iônicas são cargas que nós chamamos de cargas parciais então para exemplo de vocês nós temos aqui o metano a água e o cloreto de sódio e aqui nós temos as eletronegatividades selecionadas de alguns elementos então nós temos aqui as eletronegatividades então nós temos essa relação decrescente nós temos o fluo oxigênio cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxurro, carbono, fósforo e hidrogênio então basta lembrar da frase que eu já falei para vocês Fortaleza, o clube nordestino brasileiro importam seus craques para a Holanda né então essa é a sequência decrescente de eletronegatividade então vamos ver aqui nós temos aqui o metano e o metano com a ligação carbono-hidrogênio então CH então quanto é que é a eletronegatividade do carbono? 2,55 menos a eletronegatividade do hidrogênio 2,20 então o ΔE vai ser o que? 5,3,0,35 portanto a variação de eletronegatividade da ligação carbono-hidrogênio ela é puramente polar ou perdão puramente covalente e do tipo apolar porque não forma polos como forma água que nós vamos ver agora então água oxigênio-hidrogênio qual é a eletronegatividade do oxigênio? 3,44 menos o hidrogênio 2,20 então ΔE é igual a 4,2 3,2,1 1,24 eletronvolt atualidade aqui então significa dizer que como se trata de um valor abaixo de quanto? que eu falei aí 1,8 como se trata de um valor abaixo de 1,8 é um valor que não corresponde a uma ligação iônica mas forma polos porque oxigênio e hidrogênio tem uma alta diferença de eletronegatividade como vocês perceberam aqui e como isso se traduz em cargas nesses tipos de substâncias covalentes? então o oxigênio forma uma carga negativa assim uma carga positiva assim representando o que? que nós temos aqui a formação de ligação do tipo polar covalente porque são dois não metais e polar porque formam polos por conta da sua diferença de eletronegatividade vamos para o cloreto de sódio então nós temos o sódio mais cloro menos o sódio peraí eu esqueci de botar aqui a eletronegatividade do sódio mas vou pegar aqui na pedra periódica rapidinho aqui eu falo para vocês então sódio vamos ver aqui quanto data aqui eletronegatividade 0,93 então o sódio é 0,93 o cloro 3,16 muito bem deixa eu voltar aqui para o momento só um instante muito bem então nós temos o que? sódio mais com cloro menos forma cloreto de sódio então a diferença de eletronegatividade entre esses compostos são 3,16 que parece feio da molesta 3,16 menos 0,93 6 menos 3 3 11 com 9 dá 2 2,23 eletronvolt então vocês podem perceber nós temos aqui uma diferença de eletronegatividade maior que 1,8 caracterizando portanto um tipo de ligação do tipo iônica então vocês podem perceber que a água forma polos tem um comportamento de ligação covalente mas também tem comportamento de ligação iônica porque formam cargas mas cargas do tipo parciais e quando nós temos o caso do cloro de sódio que é um composto iônico nós temos aí cargas totais daquela forma que eu falei para vocês anteriormente e aí vocês podem naturalmente pensar então como eletronegatividade é a propriedade periódica marcante que determina as propriedades químicas e da sua própria natureza então a gente pode imaginar que a variação dos compostos também vão dar variações de eletronegatividades e é exatamente o que acontece e nós podemos resumir de uma forma prática esse comportamento utilizando o triângulo de Van Arkel de Van Arkel Kettner que são que eram dois químicos holandeses por isso que tem esses nomes de trava-língua e que eles deram essa noção essa proposição nos anos 40 de observar que na verdade ligação metálica covalente e iônica são triângulos formam um triângulo em que a forma em que a eletronegatividade se distribui entre os elementos nós temos um tipo de ligação então como é que é esse triângulo de Van Arkel em cada vértice do triângulo é colocado um composto que represente um tipo de ligação característico então nós temos um extremo de ligação iônica nós temos um extremo de ligação covalente nós temos um extremo de ligação metálica ou seja o composto que estiver dentro do triângulo terá as características da ligação química que estiver localizada então vamos aqui para o exemplo de três compostos extremamente claro que essas tabelas são múltiplas são gigantes e a gente não pode se limitar somente a elas mas por exemplo nós temos aqui um extremo de ligação metálica o lítio metálico um extremo de ligação covalente do gás flúor e o extremo de ligação iônica o floreto de césio então nós temos aqui uma ligação extrema iônica uma ligação metálica e aqui uma ligação covalente então vamos pegar por exemplo o tetracloreto de carbono esse aqui CCL4 então CCL4 é o tetracloreto de carbono então tetracloreto de carbono é uma substância que não possui metal óbvio só são não metais então a gente vai analisar essa linha aqui vou até mudar de cor para não ficar colocar aqui uma coisinha preta então nós vamos analisar essa linha aqui então o que acontece o tetracloro tetracloreto metano ou tetracloreto de carbono ele está numa situação em que ele é quase meio caminho entre uma substância covalente e uma substância iônica porque nós temos a ligação CCL que tem uma alta diferença de eletromagnetividade então o delta é 2,20 menos 3,16 não 2 vezes 55 menos 3,16 55 menos 3,16 então isso aqui sempre em módulo 6 menos 5 dá 1 11 com 5 dá 6 então nós temos aí a diferença de eletromagnetividade de 0,61 acho que não 3 vezes 16 2 vezes 25 6 com 5 dá 1 12 com 5 dá 5 12 com 2 dá 0 5 com 6 é mais com 5 dá 6 então 0,61 então é isso né se não tiver errado vocês podem mandar de volta para a alfabetização 5 mais 1 6 é então nós temos aqui apesar do carbono e o cloro formarem uma certa diferença de eletromagnetividade o cloro forma a carga positiva e o carbono forma a carga positiva mas a diferença de eletromagnetividade ela é baixa o suficiente para que tenhamos a ligação do tipo covalente polar então o que acontece é que por conta da característica de diferença de eletromagnetividade entre cloro e carbono por formar cargas parciais ainda não é um composto totalmente iônico por conta que a diferença em atividade não caracteriza como uma substância iônica outro exemplo o telúrio telúrio é esse carinha aqui telúrio o telúrio por sinal também é utilizado como semicondutor também ele tem propriedades semicondutores e o telúrio ele está muito mais próximo de um composto covalente do que um composto metálico apesar dele possuir características de metais também tem características de não metais então a sua quantividade é um pouco menor do que a dos outros elementos de fato metálicos porque a sua estrutura química ela é muito mais próxima de um composto covalente do que um composto metálico e aí nós temos esse composto que é o bismutato de sódio o bismutato de sódio ele tem uma característica muito mais metálica do que iônica vocês podem ver aqui na distância que nós temos entre um e o outro porque nós temos aqui quatro metais com boa quantividade elétrica como o sódio e o bismuto então esse aqui é o bismuto portanto nós temos aqui uma liga metálica nós temos a liga de sódio e bismuto que tem propriedades semelhantes ao metal sódio então é assim que a gente faz esse tipo de análise quando nós temos mais compostos olha como vocês puderam perceber nós temos muito mais compostos do que aqueles que existem então você pode fazer algumas previsões de como será o comportamento da ligação química da substância então por exemplo um composto que eu acho curioso de ligação química olha só então nós temos as linhas entre iônicos e metálicos que é essa daqui nós temos as linhas dos iônicos com os covalentes que é esta daqui e nós temos as linhas entre os metálicos e os covalentes que é esta daqui portanto os compostos que estiverem no meio desse triângulo terão comportamentos que são intermediários então vamos pegar aqui o brometo de boro então deixa eu mudar até aqui de cor então o brometo de boro esse aqui ele está aqui ele está aqui e ele está aqui então o que a gente consegue perceber que o brometo de boro ele tem as três propriedades de certa forma intermediárias de iônicos covalentes e metálicos então vamos aqui observar a estrutura do BBR3 então o bromo ele é mais eletro-negativo que o boro então ele forma o que? cargas parciais em relação ao boro que forma três cargas parciais positivas então isso é uma característica de formar teoricamente um composto iônico porque formam cargas a equipe parciais mas nós temos o que? o não metais o boro apesar de ser da família do boro boro, alumínio galho índio, telúrio apesar de os elementos do alumínio ao telúrio serem metálicos o boro é um elemento não metálico então não metal com não metal forma uma ligação covalente e essa ligação covalente por mais estranho que pareça tem uma característica intermediária como se fosse uma ligação metálica porque o boro aí já tem que fazer uma aproximação mais microscópica o boro ele tem orbitais pi muito pronunciados em relação aos outros elementos então eles formam ligações químicas muito interessantes somente com os orbitais pi e é do tipo e o nome tem um nome engraçado é o tipo de ligação do tipo pi pi que é entre orbitais pi e que isso traz umas características próximas ao metal então vocês podem perceber esse termo de Van Ketler pode a gente pode fazer algumas previsões interessantes em relação a característica do elemento então dentro dos compostos químicos que existem a gente pode ter uma boa previsão utilizando esse triângulo aqui certo? Bem jovens dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de saber fiquem à vontade pergunta do Pedro como eu acho o valor de eletronegatividade do elemento aí você vai consultar a tabela periódica então vamos aqui vamos acessar aquele site que já conquistou o nosso coração ptable.com aí vamos para o site e aí vamos supor que eu queira achar a eletronegatividade do ferro né então o ferro para o elemento FE está aqui o bichinho está aqui ferro então eu clico no ferro aí eu olho aqui para a esquerda e olho as propriedades que estão aqui então ferro está aqui ele tem aqui estado sólido massa atômica dívidas de energia eletronegatividade então aqui está a eletronegatividade do ferro inclusive você consegue acessar as eletronegatividades dos elementos clicando também sobre a propriedade então aparece também inclusive com um numerinho que é justamente o número da eletronegatividade correspondente do elemento certo então Pedro você acha essa essa propriedade periódica na tabela tá entendido ótimo mais alguma coisa gente que vocês gostariam de perguntar muito bem jovens era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na aula que vem nós vamos falar sobre outros compostos sólidos que são sólidos moleculares são sólidos feitos a partir de moléculas vamos falar de células unitárias e vamos ver algumas aplicações das dos sólidos aí que a gente pode mostrar para vocês que eu acho bem interessante tá então vou interromper a gravação